E aí galera, beleza? Ricardo Magalhães, vamos para a nossa próxima aula, continuando com o Malabares. Na aula passada eu passei a questão de tempo, e essa aula eu vou mostrar para vocês a importância de vocês estarem parados, não se moverem. E aí, vamos fazer isso parado, parado, veja, vamos fazer... Vamos fazer um jeito diferente, duas bolas e uma mais alta, duas bolas e uma mais alta, ok? Veja. Agora, vamos trocar as bolas que estão aqui, ok? Vamos lá, atenção, veja. Pega, joga para o alto, topo embaixo, pega. Jogou, topo embaixo, pega. Ok, vamos de novo, mais uma vez, vem. Beleza? Então, uma mais alta, duas aqui embaixo, você vai aqui, usar, certo? Uma para o alto, ó, uma para o alto que a outra coisa pega. Beleza? Esse treinamento, veja. Beleza? 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 em vez de eu fazer as 3 bolas Pegar as bolas pra tudo chover, velho Vê, velho Nogam a bolas chover, duas impressões Vê, velho Vê, velho Não aqui, não sei O difícil é como Vê, velho Cê não, oh, 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 baby Cê não, oh, oh, baby Cê não, oh, oh, baby Cê não, oh, 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 baby Cê não, oh, 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 baby Like the cool blue light Vou pegar quatro serviços Like the cool blue light Vai, eu vou usar a direita e esquerda Beleza? Like the cool blue light Primeiro, por longe, pego fora Like the cool blue light Like the cool blue light Like the cool blue light But the workouts are different The guard is level Tap touch The first touch He goes into the grass Here Dude Hey Right Jump gym Se não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não